Ex-juiz federal, ex-ministro e senador eleito pelo Paraná, o Sérgio Moro, esteve ontem aqui em Maringá. Ele se reuniu com empresários, lideranças ali na Associação Comercial Empresarial de Maringá. E a nossa equipe registrou aí a visita, olha, muita gente lá nessa reunião, nesse encontro. E ao final do evento, o Moro conversou também com a equipe aqui da TV Maringá. Coloca aí um trechinho da entrevista do senador. Nós estamos ainda acompanhando aqui as consequências, o que aconteceu e fazendo as avaliações. O importante agora é olhar para frente. A gente tem que respeitar o resultado das urnas. Não foi o candidato que eu defendia, então eu particularmente preferia que fosse reeleito o presidente Bolsonaro. Mas nós temos que respeitar o resultado das urnas e agora esperar as propostas do novo governo. No que for bom para o país, podem contar comigo. Eu provavelmente devo me posicionar na oposição a partir de 2023. Esse é o cenário mais provável. Vamos esperar as propostas. A campanha também faltou um pouco mais de discussão sobre as propostas. Mas nós temos que esperar, então, esse momento. Mas vamos respeitar o resultado das urnas. E como é que você pretende ser a sua atuação no Senado? Eu sempre digo, seria um senador independente. Serei um senador independente. Quem quer que fosse o presidente eleito. E é isso que eu quero fazer, honrando cada voto do Paraná. E honrando também a população do Paraná. Que a partir do momento que você é eleito, você passa a representar todos os paranaenses. Eu tenho uma agenda liberal na economia. Defendo uma agenda de reformas para que o nosso país volte a crescer. E gostaria que esse novo governo tivesse propostas nessa linha. Se tiver, nós vamos avaliar. O senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, falando a empresários ontem. Claro, atendendo a nossa equipe também. Diz que vai ser independente no Congresso, no Senado. Isso é perfeito, né? Muito bem. E a Maringaense, o Sérgio Moro, claro, fez a primeira visita dele depois das eleições. Foi aqui a nossa cidade, Canção. E a Maringaense, a Maringaense, a Maringaense. E a Maringaense, o Sérgio Moro, levantou o Sérgio Moro.